Uma covardia muito grande está acontecendo com o delegado da Cunha. Exatamente um ano atrás isso aconteceu com o Gabriel Monteiro, da Polícia Militar lá no Rio de Janeiro, agora com o da Cunha. Se você não conhece, coloca no Google aí, delegado da Cunha. Há um ano atrás isso tudo aconteceu, a gente aqui se posicionou, trouxemos uma posição de defesa daqueles que batalham pela verdade, pela justiça, os que estão do lado do bem, fazendo aí a diferença. E nós trouxemos aqui, no ano passado, um posicionamento através desse vídeo aí que você vê com destaque, Gabriel Monteiro, urgente! Somos todos Gabriel Monteiro. Está aqui no nosso canal, é só você pesquisar que vai encontrar. Foi quando exatamente desarmaram o Gabriel Monteiro e pediram para ele documentação e tudo mais, né? Enfim, ele foi levado para lá para se tornar vulnerável. Pediram para ele armamento, etc. E ele ficou na mesma condição que passa o delegado da Cunha. Exatamente agora estão fazendo isso com o delegado da Cunha. E tem aqui até um outro vídeo sobre o Gabriel Monteiro no Flow Podcast. E no exatamente no mesmo Flow Podcast, que é um podcast dos maiores que tem o top aí em São Paulo, de grande repercussão, o delegado da Cunha foi lá e deu uma entrevista. Essa entrevista bateu exatamente numa barreira muito forte na polícia de São Paulo. E é sobre isso que nós vamos conversar, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos. Verifica aí a sua inscrição no canal e ativa o sininho, porque estamos aqui sempre trazendo esse tipo de conteúdo nessa pegada aí, lutando pela justiça e pela verdade. Estou aqui agora me posicionando acerca de um assunto que envolve expoentes do bem. Pessoas que estão defendendo valores, princípios e tudo mais e estão do lado do bem. Nós temos poucos que se expõem desse tamanho e precisamos defender e precisamos nos posicionar, precisamos nos unir. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria, a matéria do Metrópolis. E ele diz que querem me ver sem vida. Aqui a gente tem que ficar trocando palavras o tempo todo. Várias matérias, vários portais noticiaram isso. Um dos portais é o Metrópolis. Querem me ver sem vida. Estamos ajustando aqui, né? Diz delegado da Cunha após ser tirado das ruas. E não só das ruas, não apenas das ruas. Não se trata só de ser tirado das ruas, né? Olha como que o Metrópolis descreve aqui o... Metrópolis, né? Descreve a notícia. Vamos observar aí a... Relevando uma linguagem ou outra aí, mas tudo bem. Estrela do YouTube, que de fato é um fenômeno, sim, mas estrela é até um pouco estranho, assim, né? Hoje em dia, estrela é um negócio um pouco pejorativo. Estrela no YouTuber, delegado, foi afastado das operações e teve armamento distintivo recolhidos por ter chamado policiais de ratos. Aqui tem uma... Já de cara, uma observação muito importante para fazer. No Flow Podcast, você pode assistir facilmente aí pesquisando, o debate estava entre os donos do Flow, lá, o Igor e Monarque, e o da Cunha e o Gabriel Monteiro. Em um momento, o Gabriel Monteiro, que não é mais, né, ativo na Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque se tornou vereador pelo Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro diz sobre os corruptos e ele faz sérias afirmações de corrupção na cúpula da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E, é óbvio, né, esse assunto aí é um assunto bastante batido, né? Muita gente que acompanha lá a batalha, né, do Rio de Janeiro, do bem contra o mal, sabe que as lutas, sabe exatamente onde está o problema, etc., e por aí vai. E o Gabriel Monteiro faz diversas colocações duras sobre a polícia no Rio de Janeiro e joga também perguntas para o delegado da Cunha, né, da Cunha? E aí, tal, o que você pensa lá? E aí é que começou o problema, porque o da Cunha se posicionou sobre os corruptos que estão no poder e, em momento nenhum da entrevista, o da Cunha fala sobre corruptos da polícia ou sobre a polícia ser corrupta, porque o da Cunha é delegado da Polícia Civil, Gabriel Monteiro era soldado da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O da Cunha diz que tem que ser feito, né, e tem que ser feito mesmo, que ele vai pra frente, trabalha, pega pesado, ele deixou bem claro que ele não se esconde, né, atrás da função pra ficar lá fingindo que trabalha. E muitas vezes, inclusive, não é obrigação dele estar presente em tal atuação da polícia, não é obrigação dele estar presente em tal local, não é obrigação dele estar ali, né, ou fazer algo, A, ou etc., ou B. Mas ele faz questão de estar presente, de acompanhar. Então, pelo que a gente ouve da entrevista do da Cunha e pelo que a gente acompanha do trabalho que ele compartilha no YouTube, vale ressaltar o seguinte, né, tá aí, pra quem quiser pesquisar, é só pesquisar delegado da Cunha, que você vai encontrar, vale ressaltar que esses programas policiais que mostram abordagem na quebrada, isso é antigo demais, isso sempre existiu, sempre existiu, a televisão sempre documentou e transformou em programa, em entretenimento pra quem quer assistir, mesmo porque passa na televisão, tem anúncio, propaganda, virou um modelo de programa de televisão, que gera o conteúdo, a informação, o entretenimento pra quem assiste, né, ou seja, leva a informação, reportando e documentando uma ação policial, e também é o entretenimento, porque a pessoa tá em casa assistindo aquilo, Polícia 24 Horas e tudo mais. Vários programas com outros nomes, né, isso não é novidade e nem é, tá descobrindo a pólvora no Brasil, não. Sempre existiu, né. Agora, ele diz claramente, né, que quando você trabalha honestamente, as pessoas, o Gabriel Monteiro diz que não recomenda que as pessoas entrem na polícia, porque é muito difícil, é sofrimento pra polícia, pra parente, não sei o quê, e o da Cunha diz que não, que pelo contrário, né, discorda e fala, tem sim, eu penso, desculpa, eu vou discordar, né, mas eu penso completamente diferente, tem que entrar e tem que fazer a diferença, eles têm que entrar pra polícia e ser Gabriel Monteiro, nós precisamos de mais pessoas como Gabriel Monteiro, entrando pra polícia, por quê? Quando o honesto trabalha correto e trabalha certo, os ratos se apavoram, e os ratos é quem tem que correr, os ratos, os corruptos é quem tem que se afastar e sumir, se esconder e correr, não necessariamente com essas palavras, mas foi este o contexto, que os corruptos no poder é quem tem que sair, é quem tem que recuar e por aí vai, e os honestos tem que ir pra cima, ir com tudo, entrar pra fazer a diferença, trabalhar corretamente, tem algo de errado nisso? Ao meu ver, não, mas, além de ser tirado das ruas, pediram pra ele entregar o armamento, e tá aqui, em resposta à decisão da polícia civil paulista de tirá-lo das ruas, o delegado da Cunha afirmou em vídeo que o seu canal, né, no seu canal, o canal da Cunha, que há ciúmes na corporação em relação ao sucesso de vídeos que ele vem apresentando, né, que ele faz, e querem ver o da Cunha sem vida, por quê? Foi exatamente como quando eu me posicionei a favor do Gabriel Monteiro, se o cara bate de frente com o que há de mais pesado no mundo do crime, você vai desarmar o cara, vai tirar a garantia de se defender e se proteger, é entregá-lo vulnerável como ovelha, carneirinho, cordeirinho, aos lobos. Fiz uma defesa na época, né, até conversei bastante, né, mais de uma hora com o pai do Gabriel Monteiro, e é óbvio, temos que nos posicionar a favor daqueles que estão atuando, são os representantes de valores que nós temos e defendemos na nossa vida, né, então, quando você vê essa matéria, você pode entrar aqui, ó, afastado da polícia, fui afastado da polícia, tiraram minhas armas, o próprio da Cunha fez um vídeo explicando, tem lá do podcast dele uma live, etc, você vai entrar aqui, você vai encontrar, e ele fala aí, segundo ele, administrativamente a situação já se esgotou e o passo seguinte seria fazer algo contra ele, abre aspas aqui, todo mundo sabe que eu sou o delegado da quebrada, que eu conheço o submundo, conheço os dois lados, não tenho medo de ameaça, disse ele, então, em seguida ele emendou, vão enfiar algo no meu carro, né, olha aqui quais são os medos que o da Cunha tem, vão enfiar algo no meu carro, vão tentar tirar minha vida, pode vir que vai levar bala, é, bom, nós já vimos diversas, diversos argumentos, e, enfim, pessoas comentar sobre provas plantadas, né, a pessoa vai lá e entra, você é uma pessoa honesta, mas eles querem te ferrar, e vai lá e bota um negocinho ilícito no seu carro, e te peguem preso em flagrante, nós já vimos isso no cinema, no filme, na novela, etc, em todo lugar, se ouve falar sobre isso, se isso acontece de verdade, eu não sei, não posso afirmar isso de forma nenhuma, mais pessoas falando sobre na ficção e na vida real, é o que mais tem a cada esquina, são as famosas provas plantadas, para o da Cunha perguntar isso, penso eu que ele talvez já esteja alfinetando alguém, ou mandou indireta para alguém, ou talvez ele esteja se dirigindo a alguém que tem uma prática de fazer isso, quando quer incriminar um inocente, eu não sei, eu não posso, Ganolli não posso afirmar, mas eu estou aqui para defender, porque é uma vergonha, um delegado que dá o sangue pela profissão, trabalha com dedicação, trabalha fazendo a diferença, o da Cunha projetou a polícia civil para o Brasil e o mundo, o cara é um gigante do YouTube, mais de 3 milhões só no YouTube, olha o Instagram do cara aqui, é mais de 2 milhões no Instagram, você vai entrar lá, vai encontrar e vai pesquisar, o que ele fala, e o posicionamento dele entregando o armamento, não há muito mais o que dizer, só que nós precisamos defender e nos posicionar, quando o assunto é tão sério como esse, quando o assunto é tão sério como esse, nos stories do da Cunha você pode ver, arrasta para cima, ele vai postar e vai explicar o que está acontecendo, agora, não se trata do delegado da Cunha, somente, vocês lembram do caso do Oswaldo Eustáquio? Pois é, eu faço parte de um grupo de amigos tão grande, diversos deles já passaram por algum momento injusto como esse, no caso do da Cunha, punido por trabalhar corretamente, por trabalhar bem, por trabalhar acima da média, ele performa muito acima da média, ele entrega muito além do necessário, ele faz a diferença de forma muito grande, muito grande, então, as injustiças partem de cima, dos grandes que deveriam incentivar, promover, dar um abono, um prêmio, os grandes deveriam motivar quem está na linha de frente, fazendo a diferença, o da Cunha projetou a polícia civil para o Brasil e para o mundo, e devolveu a imagem honesta, que sempre a instituição é sagrada, é maravilhosa, a polícia civil faz um trabalho incrível, mas ele devolveu a imagem imaculada, uma imagem honesta, uma imagem, ele reaproxima a polícia da quebrada, é bom você assistir a entrevista do da Cunha, porque ele explica isso, lá no podcast, não sei se ele propriamente é quem fala, mas na entrevista dele, no Flow Podcast, inclusive, existe esse diálogo, de que o da Cunha, reaproximou, a quebrada, a favela da polícia, e conseguiram, conseguiu unir, a imagem, de que é uma sociedade, trabalhando em conjunto, isso, é um troféu, parabéns, delegado da Cunha, isso é um troféu, tá bom? Agora, deixa o seu comentário mais sincero sobre esse assunto, o que você pensa sobre as perseguições que estão acontecendo no Brasil, pra cima daqueles que estão do lado do bem, fazendo a coisa correta, porque, baixar decreto pra ir fechar a biqueira quebrada, a boca que vende, boca de fume, não sei o que, entrar e quebrar e proibir o, tirar o armamento do traficante, não tô vendo ninguém fazer, mas desarmar policial no Rio, desarmar o Gabriel Monteiro, em São Paulo, o delegado da Cunha. E quantos outros são desarmados, mas não tem a voz que eles têm, pra poder gritar na internet, na mídia, na imprensa, e dar toda essa repercussão? Quantos não estão com a sua família em risco, sua casa em risco, seus filhos em risco, né, da Cunha fala sobre filho ter que trocar de escola, ter que mudar de casa, um monte de coisa, se você não tem a menor noção do que é isso, mas se ponha pelo menos, no lugar da pessoa, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli, verifica a inscrição no canal, ativa o sininho aí, pra todas as notificações, fiquem todos com Deus, e um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se, e assista também esta seleção que nós fizemos pra você.